Deixando um legado E durante todo o mês de julho a gente vai trabalhar sobre isso, conversar um pouquinho sobre isso Como a gente pode deixar um rastro nessa geração E eu quero que você abra a sua bíblia em Josué 23 Amém, misericórdia Olha pro teu lado aí, dá uma sacudida nessa mulher linda que tá do teu lado aí Fala assim, ó, acorda Desperta do teu sono espiritual Porque Deus vai falar com você Deus vai sacudir as tuas entranhas hoje Deus vai te dar novas energias Você crê nisso? Josué 23, 1 Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor Josué agora velho de idade Josué agora velho de idade muito avançada Convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais E lhes disse Estou velho, com idade muito avançada Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês Foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês Toda a terra das nações, tanto as que ainda restam Como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste Ele foi falando tudo que ele foi fazendo, né? O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês Ele as empurrará diante de vocês E vocês se aposserão da terra delas Como o Senhor lhes prometeu Façam todo o esforço Não é fácil, viu? Façam todo o esforço Para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés Sem se desviar nem para a direita Nem para a esquerda Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês Não invoquem os nomes dos seus deuses Nem jurem por eles Não lhes prestem culto Nem se inclinem perante eles Mas apeguem-se somente ao Senhor Ao seu Deus, como fizeram até hoje O Senhor expulsou de diante de vocês Nações grandes e poderosas Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês Um só de vocês faz fugir mil Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês Conforme prometeu Por isso, dediquem-se com zelo A amar o Senhor, o seu Deus Se todavia vocês se afastarem E se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês E se casarem com eles E se associarem com eles Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus Já não expulsará essas nações de diante de vocês Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês Chicote em suas costas E espinhos em seus olhos Olha que horrível, né? Até que desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra O que é ir pelo caminho de toda a terra? Morrer Ele fala Agora estou prestes a morrer Vocês sabem Lá no fundo do coração e da alma Que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez Deixou de se cumprir Todas se cumpriram Nenhuma delas falhou Aleluia Mas assim Como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu Também o Senhor fará cumprir-se em vocês Todo o mal com que os ameaçou Até eliminá-los dessa boa terra que o Senhor lhes deu Isso se eles não cumprissem com aliança Se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou E passarem a cultuar outros deuses E a inclinar-se diante deles A ira do Senhor se acenderá contra vocês E vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu Amém? Quem que está falando aqui? Quem que está falando aqui? Ele fala em primeira pessoa Quem é que fala? Nome do livro Josué E Josué era já um homem muito velho Tinha vivido muita coisa Tinha tido muitas experiências Ele já tinha libertado o povo das mãos de faraó Ele já tinha feito o povo atravessar o Jordão Ele já tinha feito o que parar? O sol parar Ele já tinha dividido as tribos Ele já tinha conquistado Jericó Derrubando os muros Josué, ele tinha um rastro de glória atrás dele Ele tinha um legado de glória Ele tinha feito grandes coisas em nome do Senhor E agora ele já era um homem idoso E ele entendeu que ele estava muito perto de morrer Então ele falou Olha, ele falou consigo mesmo Eu fico pensando, né? Ele deve ter falado consigo mesmo Eu preciso reunir esse povo Porque eu liderei esse povo esse tempo todo Agora eu preciso dar o meu recado final É como se fosse a última palavra de Josué Olha que triste, né? A última palavra dele Porque eu sinto que Deus quer me levar Eu sinto que eu já cumpri O que eu tinha planejado até então E o que Deus tinha me falado Então ele reúne o povo E ele deu ali uma declaração Das suas últimas palavras E tudo que ele falou Nada mais era do que a história Do povo de Israel Até então E o que o povo de Israel Deveria fazer a partir de agora Mesmo com a morte de Josué E quais os recados que Josué deu? Muito simples A gente falou tanta coisa Que a palavra de Deus diz com tanto detalhe Mas em suma era o que? Cumpra os mandamentos do Senhor Não se desvie nem pra direita Nem pra esquerda Olha, vocês vão herdar a terra Olha, Deus... Vão, né? Vão permanecer Deus vai sempre defender vocês dos inimigos Os inimigos vão sempre estar longe de vocês Mas cumpram o que Deus planejou Cumpra o que Deus prometeu Cumpra o que Deus já tinha falado Dos mandamentos do Senhor E eu fico pensando Quanta coisa o povo de Israel viveu Por causa de Josué E aí esse tema mexe muito com a gente Legado Que legado de glória Josué deixou pro povo de Israel Quantos feitos Imagina o sol parar Imagina um dia parar O tempo parar Nosso sonho, né? Que o tempo parasse Deus, por favor Que o tempo pare agora Que dê tempo de chegar lá Esse trânsito Abre os caminhos Que o tempo pare agora Pois aconteceu no povo de Israel Nessa época O sol parou Quantos feitos Josué já não tinha feito Nessa época E eu fiquei imaginando O que nos O que nos faz pensar Quando a gente ouve falar A palavra legado O que a gente pode pensar Quando ouve Você já parou pra pensar Que você é influenciado Por muitas pessoas A tua trajetória até aqui Carregou a influência De muitas pessoas Claro Você é O resultado Da tua cultura Se você nasceu no Brasil Você é o resultado Dessa cultura Se você nasceu no Japão Se alguém nasce lá no Japão É uma cultura Totalmente diferente Estados Unidos Cada país é uma cultura O ser humano O indivíduo Ele é O resultado De uma cultura também Outra coisa Que o ser humano É resultado Des circunstâncias As situações Que te cercam As coisas Que te acontecem As coisas boas As coisas positivas As coisas negativas As perdas As frustrações Os traumas Tudo isso Vai forjando Quem você é Mas algo que Age Diretamente Na tua essência São as pessoas Que te influenciam Você é influenciada Diretamente Pelas pessoas Que te cercaram Ao longo da tua vida Quem são duas pessoas Ou deveriam ser duas pessoas Que te Que são as primeiras Ali a deixar um legado Na tua vida Quem são? Nossos pais Ou nossos avós Ou os tios Ou a figura do pai Ou a figura da mãe Teve uma pessoa Que te criou Teve uma pessoa Que te Forjou ali no caminho São pessoas Que vão nos influenciando Direta ou indiretamente E aí Todos nós Também fomos influenciados Por algo Que alguém começou Alguém aqui é da época Não da época Né gente Porque ainda acontece Hoje em muitas igrejas Mais da escola bíblica dominical Porque hoje na nossa igreja Chama escola ministerial Mas durante muito tempo Nas igrejas Chamava escola bíblica dominical EBD Alguém é dessa época Ai delícia gente Todo mundo com mais de 40 Tá brincando Eu sou dessa época também É uma delícia É nada mais é do que a nossa escola ministerial E aí eu fiquei pensando Gente tem a escola bíblica dominical Tem também os cânticos A época dos cânticos Os cânticos não Os corinhos Ou corinhos Até hoje eu não sei Se é corinho ou corinho Seja lá o que for Essa época que não tinha Não tinha período de louvor Era antes do culto Cantava duas Duas músicas ali Depois começava-se o culto Porque o período Período de cânticos Não fazia parte do culto É Acredite se quiser Ainda tem igreja que é assim hoje Não fazia parte Aí acabava O momento de cânticos Aí começava-se o culto Só que aí a gente vai evoluindo E vai crescendo na adoração E aí vieram Os cânticos mais De mais entrega Vieram os cânticos espontâneos Vieram aquelas canções Que te faziam ir direto Pro trono do pai E a gente foi construindo assim Um caminho de adoração Você já parou Você já parou pra pensar Que cada Uma dessas Desses tempos Desses períodos Alguém começou Alguém começou A escola bíblica dominical Alguém começou A época dos corinhos Dos corinhos Alguém começou Os cânticos espontâneos Alguém começou O que a gente tem vivido hoje Que são canções Os momentos de louvor Totalmente livres Entregues ao Senhor Alguém começou isso Alguém começou também A questão da harpa Quem era da Assembleia de Deus Era a harpa cristã Quem era da Batista Era cantor cristão Depois veio o HCC Inário Gente É um legado Se deixou um legado Isso na área da adoração E na área da educação Pensa na sua professora No seu professor Aquele que te ensinou Aquela que te ensinou A ler e escrever Eu lembro até hoje O nome da minha professora Que me ensinou a ler e escrever Tia Cláudia Que nunca é Não é Cláudia O nome é Tia Cláudia E ela me ensinou a escrever Na cartilha da Talita É um legado Que ela deixou na minha vida Eu lembro do roxinho dela Eu lembro da doçura dela Eu lembro do modo Como ela me ensinou A ler e escrever Legado E tudo isso Que fazem na nossa vida São rastros São rastros de glória Ou são rastros De fracasso Tem dois tipos de legado O legado de glória E o legado de fracasso O legado de fracasso Muitas vezes nós Não sei se você já Se ateve a isso Mas o legado de fracasso Às vezes fala mais alto Do que o legado de glória Se você viveu numa família Que o pai era alcoólatra A mãe era uma omissa O seu irmão mentia E você era abandonada Você certamente carrega Esse legado de 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 Derrota De fracasso Se não carrega no teu coração Se já foi curada Em nome de Jesus Se não foi Vai ser hoje Você sempre vai lembrar Da família que você teve É algo que você carrega Faz parte da tua história Um homem que é violento Dentro da sua casa Provavelmente Também está gerando Filhos que vão ser o que? Violento Violentos iguais Que a agressividade Vai ser muito latente E aí Também tem aquela mulher Que não só A gente vai para os extremos Mas pode ter também Aquela mulher Que aqui na igreja É cheia da unção É cheia do Espírito Santo Do Senhor Mas entrou no carro Levou a primeira fechada Saiu a primeira palavra torpe Então é muito santa aqui Mas chegou ali Já solta uma palavra ruim Uma palavra feia E aí já Assusta as pessoas Que estão Os filhos já vão Aprendendo aquilo De repente é aquela Que usa de xingamentos No trânsito É aquela que usa De Artimanhas E manobras Para poder enganar o governo No pagamento dos seus impostos Na sua empresa De repente De repente é aquela mulher Que conta meias verdades É aquela mulher Que mente Para o chefe Quando é cobrada Não são pecados Oh Mas são pecados Minha mãe Minha mãe Minha mãe me ensinou Exudar as minhas E dar as minhas palavras Para o povo de Israel Somente com um dia De exercendo De exercendo Nas igrejas Tradicionais Católicas Nós não estaríamos Aqui hoje Martin Luther King Quando lutou Com os direitos Dos negros Gandhi Também lutou Ele foi um ativista Muito forte Muito importante Na Índia A Elizabeth Elliot Toda mulher Precisa saber o nome Dessa mulher E o que ela fez Elizabeth Elliot Sabe quem ela foi? Ela foi A esposa De um missionário Não sei se você sabe Dessa história Que foi assassinado Nas tribos indígenas Ele era um missionário Nas tribos indígenas E ele foi Assassinado Por um desses índios Sabe o que ela fez? Depois ela simplesmente Continuou O trabalho Que ele já realizava Nessa mesma tribo E ela começou A evangelizar O mesmo índio A mesma família A mesma tribo Que tinha matado Seu marido Sabe o que houve depois? Toda a tribo Se converteu Aos pés do Senhor E eles foram Imensamente gratos Ao Senhor E eles falavam Eu não conheço Jesus não Mas eu conheço Alguém que foi Muito parecido Com Jesus aqui Depois eu conheci Jesus Depois eles Eles entenderam Que Jesus Era aquele que nos salva De todo pecado Que nos transforma Mas existia um homem Muito parecido Com Jesus Que era O marido de Elizabeth Elliot Pessoas que deixaram Um legado E pessoas simples Como eu e você Pessoas simples Pessoas que não Sabiam falar Talvez Pessoas que não Tinham instrução Talvez Mas pessoas Que decidiram Deixar um legado Na história Deixar uma marca Na história Agora você me pergunta Como que se constrói Um legado? Como que se constrói Um legado? Ok Quero deixar um legado De glória Eu quero deixar Uma marca De glória Mas eu preciso saber Como se constrói São quatro coisas Primeira coisa Você constrói Um legado Com autorresponsabilidade E a gente tem ouvido Muito falar De autorresponsabilidade O que é autorresponsabilidade? É entender Que toda a minha vida Só está no estado Que ela está Por causa de mim mesma Por minha responsabilidade É duro ouvir isso Você é a principal Responsável Pelo legado Que você vai construir Você é a principal Responsável Pelo exemplo Que você vai deixar E nesse Nesse Emaranhado A gente tem Duas pessoas Duas figuras Muito marcantes Tem o herói E tem o vilão Tem o herói Dentro da nossa cabeça No nosso coração Na nossa vivência A gente entende Que o herói É aquele que contribuiu Para a nossa vida Que nos deu amor Aquele que nos beneficiou De alguma maneira Os nossos pais Alguém que nos impulsionou E tem o vilão Que é aquele que nos maltratou Aquela pessoa Que talvez Deixou um rastro De fracasso Na nossa vida De repente Um casamento destruído O marido O ex-marido É um vilão Só que Tudo que a gente Passa nessa vida Todas as coisas Ah, mas eu sofri perdas Ah, mas eu tive frustrações Ah, mas eu fui demitida Ah, mas eu tenho sofrido De depressão Ah, mas você não sabe Como está a minha vida Não, não Não sei como está a tua vida E Jesus falou No mundo tereis aflições Ele prometeu Ele falou Sim, sim Isso é certo Isso é certo Mas o que você vai fazer Com essas tribulações Com esse deserto O que você vai fazer Com as circunstâncias Que insistem Em ficar à tua volta E te fazer Desmoronar O que você vai fazer Com isso É responsabilidade Sua Ah, mas eu vivo Um deserto Sabe o que é deserto? Sabe o que é deserto? Deserto É crescimento intensivo Não tem quando você vai estudar Para um concurso Ou então Os adolescentes Que estão passando aí Estão querendo estudar Para o vestibular E aí eles fazem o que? Um pré-vestibular, né? E aí eles pegam Uma matéria só E fazem um intensivão Daquela matéria Então vai o português O intensivão de português O intensivo de matemática O intensivo de física O deserto É o intensivo Do teu crescimento Porque é no deserto Que você cresce Mais rápido É na tempestade Que você forjada E sai muito melhor Do que você Se você vivesse anos Só na gratidão Só no Só na tranquilidade Na felicidade E Galatas 6, 7 Fala assim Não se deixe enganar De Deus não se zomba Aquilo que o homem Plantar Isso também ele vai Colher Ou seja Ele joga a responsabilidade Toda pra gente Olha, você é responsável Tudo que está acontecendo Com você hoje É você responsável Por quê? O que você está fazendo Com aquilo que estão Fazendo com você O que você tem feito Com aquilo que estão Fazendo com você Então o primeiro Princípio Do legado Do bom legado É a autorresponsabilidade Entender Que eu sou totalmente Responsável Por aquilo que eu carrego Por aquilo que eu passo Assuma a responsabilidade Pela sua vida Decida mudar de direção Isso é decisão E a gente tem E a gente tem um hábito Terrível De espelhar O nosso Futuro No passado A gente quer Colocar A nossa tendência Como ser humano É repetir Tudo que a gente viveu Até aqui A gente vai repetir Parece que é Uma Uma carga Maldita De repetições De maus costumes E práticas de pecado E vidas de fracasso Mas tudo que passou Passou Você pode decidir Continuar Em outra direção Começar Recomeçar Em Deus Fazendo escolhas Certas no Senhor Entendendo qual O propósito de Deus Para a sua vida E querendo se Levantar Isso está nas suas mãos Isso se chama Autoresponsabilidade Viva Autoresponsabilidade De Não se culpar Porque Deus não te culpa E só tem um que condena Que é Satanás Deus não te culpa Deus fala Filha Você é responsável Tanto pelos teus fracassos Mas também pelas tuas vitórias Então decida recomeçar Porque eu vou te abençoar Nas tuas decisões Amém? Decidiremos levantar hoje Entender a nossa responsabilidade Viver em vitória Glória a Deus O segundo princípio Para ter um bom legado Um legado de glória O legado de glória Se constrói com bons Exemplos Autoresponsabilidade E bons exemplos Porque a gente pensa Que legado É algo que a gente Só vai colher lá No último dia de vida Mas o legado Precisa ser plantado aqui Se a gente não entender Que o dia de hoje Faz parte de um grande Legado de glória Que a gente vai deixar Por que a gente vive? Tudo que você faz Tudo que você fala Tudo que você vive Tudo faz parte Do teu legado E aí uma Eu fico pensando Uma criança A criança é uma esponja Né? Quem é mãe aqui? Gente, a criança é uma esponjinha Ela vai absorvendo Tudo que você faz Tudo Tudo que você faz Tudo que você fala Se você grita Se você grita dentro de casa Se os pais vivem Vida conflituosa Uma vida desajustada Uma família Conflituosa Com certeza A criança vai pegar isso A Isabela Tava com mania De gritar, né? E aí tudo que ela fazia Ah! Ah! Tudo era isso Aí chegou uma Eu não lembro quem Eu tava na rua Aí ela começou a gritar Aí tinha uma Colega minha Eu não lembro quem era Do meu lado E começou a gritar Junto com ela Né? Aí ela Ai, não quero Né? Assim Não quero, não fala ainda Mas ela falava Ah! Aí a pessoa Ah! E a Isabela Ah! E a pessoa Ah! E eu falei Ai meu Deus Isso não vai acabar bem Porque quanto mais a pessoa grita Mais Aí ela também grita E aí em casa Ela começou a gritar Mais, mais ainda Falei Filha Fala baixo Shhh 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 Fala baixo Aí ela Ah! E eu Shhh Baixinho Ela Ah! Eu Shhh Fala baixinho Não precisa gritar Nós não somos uma família Que grita aqui em casa Aí ela gritou ainda Alguns dias Depois Parou Não grita mais Agora imagina Se eu fosse alimentar Isso dela Se eu fosse falar Mais alto que ela Não grita Não grita Aqui em casa A gente não grita Como não grita Se eu estou fazendo a mesma coisa Ela ia me imitar Se eu todos os dias Se ela me vir Todos os dias Entrar no meu quarto Me ajoelhar Buscar o Senhor Que me vê em secreto A palavra diz Que o Senhor do secreto Nos recompensará Se ela me ver Fazendo tudo isso Um dia Todos os dias Você não acha Que ela também Não vai repetir? Vai ser automático As crianças São esponjinhas Mas a gente Também é esponjinha Você é esponja Daquelas pessoas Que estão em volta De você E as pessoas Têm dito aí fora Os estudiosos E tal Os profissionais Eles dizem Que você É o resultado Das cinco pessoas Que estão perto de você Quem tem estado Perto de você Porque aquele Que está pertinho De você Vai influenciar No teu legado E vai deixar Um bom exemplo Para você Ou não Você vai repetir Ou não Sabe As nossas ações Fazem muita diferença Mas a nossa palavra Também faz muita diferença Que palavras Você tem lançado A gente tem estudado Muito Tem visto muito Deus tem falado Muito no meu coração Ultimamente Sobre o poder Da palavra O poder Da palavra E aí tem um experimento Não sei se vocês conhecem A Ju conhece Que nossa Quando eu estudei isso Eu fiquei maravilhada Preste atenção nisso Tem um experimento Do cientista japonês Ele Quis testar O poder Das palavras O que ele fez? Ele Cozinhou arroz Colocou em três potes diferentes A mesma quantidade do arroz Três potes diferentes E durante um mês Ele tinha uma turma E todos os dias Ele orientou a turma A chegar E falar Três frases diferentes Para os três potes Um pote estava escrito Eu te amo Outro Eu te odeio E o outro pote Era indiferente Eu sou indiferente a você Então todos os dias Durante um mês Aquela turma chegava na aula E falava para o primeiro pote Eu te amo O segundo pote Eu te odeio E o terceiro pote Sou indiferente a você Você sabe o que aconteceu No final de um mês Com aquele arroz Que estava cozido? O arroz do Eu te amo Cresceu Ficou Sabe quando fica mais robustozinho? O arroz do Eu te odeio Mofou E o arroz da indiferença Ficou preto De mofo Acreditam nisso? Não satisfeita Uma professora Aqui de Curitiba E hoje eu vi o vídeo dela Ela resolveu Experimentar a mesma coisa Na sua turma Porque as crianças Estavam o tempo todo Se ofendendo Umas às outras Você é feio Você é incapaz Não quero você como amigo E ela resolveu Pesquisar O poder das palavras Quando ela conheceu Esse cientista japonês E resolveu repetir Aquilo que o cientista Tinha feito Também na escola dela E ela fez dois potes de arroz É a mesma coisa Eu te amo E eu te odeio O pote do Eu te amo Ficou intacto Bonito Um arroz Cheiroso ainda Mesmo tampadinho Mesmo fora da geladeira E o arroz do Eu te odeio O potinho do Eu te odeio Apodreceu Mas você Acha que é uma descoberta De agora Século 21 2019 Não Salomão já tinha falado Lá atrás Sobre o poder das palavras Provérbios Ele fala exatamente Sobre isso 18, 21 A língua tem poder Sobre a vida E sobre a morte Os que gostam De usá-la Comerão do seu fruto A vida Está nas mãos Da palavra A vida E a morte Estão nas mãos Da tua palavra Que palavras Você tem lançado Sobre os seus filhos Mulher Que palavras Você tem lançado Sobre o seu marido Sobre os seus pais Sobre os seus irmãos Sobre você mesma Eu não consigo Eu não posso Eu nunca vou conseguir Ser feliz Eu nunca vou conseguir Casar novamente Eu nunca vou conseguir Formar uma família Eu nunca vou conseguir Realizar os meus sonhos Eu não sou capaz Que palavras Você tem lançado Para dentro de você Porque palavras De maldição Produzem fruto podre Dentro de você Palavra de maldição Apodrece o teu interior Assim como apodreceu Aqueles potes de arroz Então entenda Que para produzir Um legado de glória Você precisa Também entender A deixar Entender que você deve Deixar um bom exemplo Através das suas ações Através da sua atitude Através das suas palavras Amém Você está entendendo isso? Diga amém Você ficou impactada Com esse experimento? Assim como eu fiquei? Eu fiquei Gente, não é possível Que isso seja verdade O primeiro legado De glória Como que se constrói Através da Autoresponsabilidade O segundo legado De glória Dos bons exemplos E o terceiro legado De glória Se constrói Com valores Eternos O terceiro legado De glória Se constrói Com valores Eternos Gênesis 18 19 Diz assim Pois eu o escolhi Para que ordene Os seus filhos E os seus descendentes Que se conservem No caminho do Senhor Fazendo o que é justo Direito Para que o Senhor Faça vir a Abraão O que lhe havia prometido Esse versículo Fala Do motivo Pelo qual Deus escolheu Abraão Por que que Deus Escolheu Abraão? Pois eu o escolhi Para que ordene Os seus filhos Que se conservem No caminho Do Senhor Os planos Anota isso Os planos E propósitos De Deus São sempre maiores Que uma geração Os planos De Deus Para a sua vida Não vão se limitar A você E a sua família Os propósitos De Deus No que se refere A legado Sobre você Vai ultrapassar A tua geração Ele planeja Mais do que Abençoar Só você A sua família E os seus filhos Ele quer abençoar Os seus netos Os seus tataranetos E aqueles que vierem Depois de você Através da sua palavra Através do seu exemplo Através da sua marca De glória Aleluia O que Deus decidiu Fazer aqui na vida De Abraão E nós conhecemos Abraão Ele Deus chamou Olha Abraão Sai da tua terra Sai aí Da tua Da tua casinha Confortável E vai pra um lugar Que eu vou te mostrar Não vou te falar Qual é esse lugar Eu ainda vou te mostrar Mas Deus tinha Um plano Pra Abraão Multigeracional Um plano Que abrangia Mais do que A geração dele E muitas vezes A gente fica Tão preocupado Com aquilo Que não é importante Porque Coisas eternas Falam Daquilo que realmente É importante E a gente se atém Tanto às coisas pequenas Quer ver um exemplo? Chegou o teu aniversário Aí você marcou Pra todo mundo sair Com os seus Amigos todos Saírem Pra ir pra um restaurante Só que você esqueceu De fazer reserva Chegou lá Tava o que? Lotado Aí chega aquela galera lá Você esqueceu de fazer reserva Não tem mesa liberada Aí você já fica irritada Que mulher é assim Ai Caramba Fulano Fica com marido Com namorado Não sei o que Por que você não fez a reserva? Por que você não me lembrou? Por que a gente não fez a reserva? Bá, 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 bá Aí vai ter que trocar de restaurante Mas só que o plano B Você não quer Porque você não gosta Porque você acha o restaurante ruim Com a comida ruim Você acha o lugar feio Você não quer Aí você já fica mal-humorada E aquele aniversário Aquele momento Que deveria ser Um momento de celebração Um momento de alegria Com os seus amigos Vira um momento de estresse total Não é? Tô errada, gente? Aí você vai no carro murmurando Ai Que coisa Porque a gente deveria Bá, 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 bá Vai falando, vai falando Vai falando, vai falando Por que? A gente se atém muito Às coisas temporárias Àquilo que passa Àquilo que acontece hoje Porque o mais importante Não era o lugar O mais importante Não era a qualidade da comida O mais importante Era a companhia O mais importante Era celebrar a tua vida Mas não Você se atém Eu me atenho Às pequenininhas coisas Porque tudo não saiu Do jeito que eu gostaria Porque a gente quer que saia Ipses literes Daquilo que a gente planejou, né? Só que Deus nos chama Para algo eterno O verdadeiro legado Não se constrói Com coisas corruptíveis O verdadeiro legado Ele não constrói Não se constrói com riqueza Não se constrói com recursos financeiros Não se constrói com uma casa bonita Não se constrói com um título De capitalização grande Ou com uma aplicação boa Ou com seguro de vida Isso não vale para um grande legado Porque herança Quando você fala de dinheiro Você fala da herança que você vai deixar Herança Você deixa para alguém Mas um legado Você deixa em alguém Dentro da pessoa Que vai perdurar para sempre A melhor forma de viver a vida É investir em algo Que ultrapasse A sua própria existência Sua própria adoração A melhor forma de investir em alguma coisa É investir em algo eterno É investir em sentimentos Em emoções Em valores Em caráter Em princípios da palavra Qual é o legado que você vai deixar O legado de princípios O legado de valores Ou o legado de Descompromisso Falta de amor Indiferença E o quarto princípio O primeiro qual é? Autorresponsabilidade Depois Hã? Bons exemplos Depois Valores eternos Valores eternos Quarto lugar Você vai falar agora De paixão Um legado de glória Se constrói Com paixão Será que Muitas vezes Eu me pergunto Ah Deus Eu não quero entrar na engrenagem E ficar no automático Sabe? Você liga uma máquina E ela trabalha automático Para você Você chega em casa Você liga a tua cafeteira Você liga o teu Inespresso Lá Você aperta o botão Faz café para você Você não precisa colocar nada Você já pega o café pronto Será que muitas vezes A gente não está assim Na nossa vida espiritual? A gente vem para a igreja A gente senta na cadeira A gente conversa um pouquinho Com o nosso irmão A gente ouve um louvor Ouve uma palavra A gente vai embora E aquilo não penetrou No nosso coração Porque aquilo está tão automático Faz tão parte Da nossa rotina Do nosso hábito de vida Que não faz mais diferença Dentro de mim Porque eu não tenho mais paixão Paixão por Deus Paixão pelas pessoas Paixão pelo reino Paixão pela minha missão Salmos 145,4 Fala assim Olha Uma geração contará A outra geração Sobre os feitos do Senhor E uma geração Só contará A outra geração Sobre os feitos do Senhor Quando nessa geração Houver paixão Houver fogo de Deus Houver a chama acesa Incendiando o coração Dia após dia Dizendo Deus Eu preciso de Ti Deus me dá mais de Ti Senhor eu quero mergulhar Mergulhar nos Teus rios Porque Tu és o rio de água viva Tu és a fonte Deus Ele deseja Gerar dentro de você Filhos físicos Biológicos Sim Mas filhos espirituais também Profetas do Senhor Mães e pais de nações Que vão incendiar Continentes inteiros Com a glória do Senhor Que vão ser grandes profetas Do Senhor E vão estar na capa De vários sites E vários Porque hoje é site Não é jornal Mas vão estar na capa De vários canais De comunicação Porque incendiaram Uma nação Com o poder de Deus Não se sinta pequena Pra isso Porque Deus te dá A ferramenta que você precisa Você já tem Tudo que você precisa Porque você tem A graça do Senhor E a graça faz uma coisa com a gente Sabe o que a graça faz? Nos habilita Pra obras maiores Você já tem Tudo que você precisa Você tem o favor Do Senhor Porque o favor Do Senhor Te habilita Pra céus abertos E muitas vezes Nós não exercemos A nossa fé Nós não colocamos em movimento A nossa fé Porque nós não temos paixão Nós não vemos milagres Acontecerem A gente ora pelo outro Sem fé Pela gente então A gente está andando assim Empurrando com a barriga Mas Deus quer hoje Renovar Você No teu interior Sacudir Remexer O teu interior E tudo que você fez No passado Tudo que você se arrepende Tudo que fizeram com você Ou tudo que você fez Contra você mesmo E contra o outro Não importa mais Porque a palavra diz Que ele lança Os teus pecados Onde? No mar do esquecimento Ele não se lembra mais Ele está muito desejoso De escrever uma história De legado De glória De honra De dignidade Na sua vida Que você fale Que você faça E outras gerações E outras pessoas Conheçam o teu nome E isso comece agora Com bons exemplos Com boas práticas Com boas maneiras No dia a dia Bom exemplo Fala de dia a dia Chorar por você Chorar Por essa cidade Chorar pelas famílias Que estão Enlutadas Desacreditadas Desesperançosas Que não tem visto O poder de Deus A palavra diz Escolhei a quem servais Josué fala isso Vocês podem escolher A quem vocês vão servir Mas eu E a minha casa Eu vou servir ao Senhor Nós vamos servir ao Senhor Em saludo Música 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 Amém.